Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais esse vídeo. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês quanto cenourinha ganha por mês e quanto cenourinha ganha por ano. Se você acompanha o canal dela, se você quer saber dessa informação, assista esse vídeo até o final que você vai se surpreender. Já peço a vocês que inscreva-se no nosso canal. Estou aqui no canal cenourinha e vou vir aqui na aba sobre porque tem uma informação bem importante. Aqui diz que o canal dela foi criado dia 4 de outubro de 2017, foi onde tudo começou aqui para o canal. Vou vir aqui na aba vídeos e vou ordenar os vídeos por data de inclusão mais antiga. Eu quero mostrar para você qual o vídeo mais antigo do canal. E o vídeo mais antigo se chama Do Preto ao Ruivo. Esse vídeo tem 31 mil visualizações e foi postado dois anos atrás. Vou ordenar os vídeos novamente, só que dessa vez por data de inclusão mais recente. Agora eu quero mostrar qual o vídeo mais recente do canal dela. E o vídeo mais recente se chama Como Fazer Brinco em Casa. Esse vídeo tem 19 mil visualizações e foi postado cinco dias atrás. Tem vídeo que ela postou há seis dias, outro aqui deu um pulo de seis para um mês. Então, tem vídeos que ela postou há um mês atrás e tem vídeos que ela postou... Eu acho que ela voltou a postar vídeo com mais frequência agora. Eu acho que o canal tem dado uma paradazinha aqui na postagem de vídeos. E ela voltou agora a postar vídeos com mais frequência. Vou ordenar os vídeos novamente, só que dessa vez por mais populares. Agora eu quero mostrar qual o vídeo mais popular do canal e que teve mais visualização. E o vídeo mais popular se chama Como Descobri Minha Gravidez. Esse vídeo tem 899 mil visualizações e foi postado há dez meses atrás. Esse é o vídeo mais popular e que teve mais visualização do canal. Agora eu vou vir aqui no site que é a nova dos canais do YouTube porque tem outras informações importantes. Aqui diz que o canal dela tem 80 vídeos, tem 366 mil inscritos no canal, tem mais de 5 milhões de visualizações em todos os vídeos. É um canal BR, um canal brasileiro e é um canal na categoria entretenimento. Nos últimos 30 dias o canal teve mais de 320 mil visualizações. Nos últimos 30 dias o canal teve 13 mil inscritos. Agora eu vou mostrar quanto cenourinha ganha por mês e quanto cenourinha ganha por ano. Por mês o canal ganha em torno de 80 dólares, pode chegar a 1.300 dólares. Por ano o canal ganha 960 dólares, pode chegar a 15.400 dólares. Lembrando sempre para vocês, eu tenho que passar essa informação para vocês porque é importante. Esses valores se tratam de uma estimativa, não é um valor exato. Isso aqui pode mudar bastante. Tem vários fatores que o próprio YouTube determina. Tem um fator externo muito importante que é a alta e a baixa do dólar. O fator que o YouTube determina que está relacionado com os ganhos é a quantidade de visualizações. Quanto mais visualizações, mais o canal ganha. O canal pode ter um milhão de inscritos, mas se os vídeos não tiverem muitas visualizações, isso não vai significar muito não. Entendeu? Então você ganha no YouTube com o Etsy com a quantidade de visualização. Você tem que ter muitas visualizações para ganhar dinheiro através do Etsy do YouTube. Ok? Eu vou pegar o menor valor aqui para converter para vocês em real. Na data que eu estou gravando esse vídeo, um dólar é o mesmo que R$ 5,43. R$ 5,43 é o valor de um dólar. Eu vou pegar o valor de R$ 80,00, que é o menor valor que está lá. R$ 80,00 é o mesmo que R$ 434,40. R$ 434,40 é o valor que o canal Sem Nourinha ganha por mês no YouTube. Então pessoal, vocês conhecem o canal Sem Nourinha? Vocês gostam do canal? Gostam do conteúdo do canal? Se vocês gostam, conhecem o canal, deixem aí nos comentários. Comente aí. Compartilhe esse vídeo para que mais pessoas vejam. É muito importante também. Ok? E se você não conhece o canal, vá lá, se inscreva no canal. Um canal muito bom, um canal divertido, um canal legal, cheio de conteúdo. Com certeza absoluta, você vai gostar do canal Sem Nourinha. Ok? Eu vou deixar também, pessoal, sempre deixo aqui na descrição dos meus vídeos, um recado muito importante para quem quer ser YouTuber, ou para quem é YouTuber. Certo? Para quem quer ser também, ou para quem é. É só dar uma olhadinha aí na descrição dos meus vídeos. Um recado muito importante. Você não vai se arrepender. Muito obrigado a você que chegou até o final desse vídeo. Só tenho que agradecer. Os vídeos do nosso canal aqui é dedicado a você que assiste os nossos vídeos. Certo? Os vídeos são exclusivamente para você que gosta dos nossos vídeos, que assiste os nossos vídeos. Ok? Muito obrigado, valeu mesmo, até o próximo vídeo.